No segundo turno, Taça Rio, última rodada, Vasco e Botafogo se enfrentam no estádio Nilton Santos. Os times ainda não estão garantidos na semifinal da Taça Rio, mas com boas chances também já se classificarem para a semifinal do Campeonato Carioca. Esse regulamento maluco. É, esse regulamento, se você pode fazer um regulamento confuso, chame os organizadores do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Porque, para você poder rapidamente entender, hoje o Vasco está na primeira colocação, o Flamengo em segundo. Passariam os dois dentro do grupo deles. No grupo do Fluminense, Fluminense, Portuguesa e Botafogo. Botafogo é o terceiro. E o Botafogo tem um somatório maior do que o da Portuguesa. Então agora é a semifinal da Taça Rio, que é o segundo turno. Podem avançar Fluminense e Portuguesa, desde que a Portuguesa vença o Flamengo. E aí se o Vasco passar pelo Botafogo, o Vasco avança junto com o Flamengo. O Botafogo fica ali esperando. Se a Portuguesa não for campeã da Taça Rio, o Botafogo pode ir como um somatório geral para a semifinal do Campeonato Estadual. Que pode só ter um jogo. Ué, só é. Porque se o Flamengo ganhar o segundo turno, ele já se garante na final do Campeonato Estadual. Você entendeu? Não. É difícil realmente. É muito confuso. E esse clássico, Paulo Lima, sem favoritos, estão no mesmo nível hoje, o Vasco do Botafogo? A única coisa que é o que eu venho, acho que é importante ressaltar, a qualidade técnica dos dois times era discutível. Tudo bem, a gente sabe disso, o futebol carioca atravessa um momento de muita dificuldade, o Flamengo é acima da média. Mas o torcedor precisa compreender que nesse momento tem que ir. O futebol carioca virou chacota. A torcida dos grandes clubes do Rio de Janeiro viraram piada de salão, meme nas redes sociais. Não vai ninguém. Essa é a hora de prestigiar. Ah, mas o Vasco perdeu em casa na Libertadores da América, o Botafogo vem claudicando por aí e tal. Mas, gente, é o jogo do Campeonato Carioca. É a camisa do Vasco, clube de regatas Vasco da Gama, contra a camisa do Botafogo, floregatas. Não tem outra alternativa. A hora é essa. Se não for agora, meu amigo, vai ter que esperar lá essa matemática. Quem é que vai ser? Ninguém sabe. Só o Flamengo está garantido até agora, talvez o Fluminense, pela sua matemática. O Fluminense já está garantido na semifinal do Campeonato Carioca. Mas na Taça Rio também, é aquela confusão toda. Olha, tem clássico no Rio de Janeiro, tem clássico no Rio Grande do Sul. Grenal, é uma final antecipada do Campeonato Gaúcho? Ele se encontra mais parque. Lembra que ano passado o Novo Hamburgo foi campeão, esse ano quase cai. E esse Grenal aí, o Grêmio, vem com mais moral, acabou de bater no Inter fora de casa no último domingo. Chega como favorito nesse Grenal, o Grêmio? Chega por jogar em casa, por ter todas as peças à disposição agora. E, inclusive, o Renato faz mistério se o Ramiro e o Arthur já voltam a ser titulares. O Ramiro sente novamente o problema do tornozelo. É, então, acho pouco provável que o Ramiro jogue. O Wagner vai ser com a ação. O Arthur deve voltar, enfim. Ele está tendo à disposição o elenco principal. É favorito por jogar em casa? Sim, por ter vindo de uma vitória boa fora de casa. Agora, mais uma vez, mais um campeonato. O Gaúcho não terá o Grenal na final. E o Grêmio, que já não é campeão há oito anos. O Grêmio está buscando esse título. Ah, mas não dá tanta importância porque ele foca na Libertadores, vai buscar outros títulos. Duvido. Mas, internamente, no mercado interno ali, a provocação é muito grande porque ele olha um internacional disparar. Mesmo que no ano passado, como bem lembrou o Paulo, tenha dado o Novo Hamburgo em cima do Inter. Aposto em quem aí, Paulo Lima? Um palpite aí para o Grêmio. Ah, eu vou de Renato Portaluppi. Eu acho que o Renato sapateou em cima do Inter. Apesar do Inter ter feito um segundo tempo bom lá no Beira-Rio, pode, assim, eu se tivesse que apostar, eu vou apostar no Grêmio. Posso errar, lógico. A gente está aqui fazendo a nossa posição. Mas o futebol do Grêmio é de muito melhor. É de muito melhor qualidade a equipe do Renato. Amigos, chegando ao final do Rodada Fox, obrigado, Fábio Azevedo, Paulo Lima. Daqui a pouco estaremos juntos? Estaremos juntos. Daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Às 21 horas. A programação é a seguinte. Chegando agora o Central Fox com o José Ilan e a Daniela Boaventura. Agora às 8 da noite. Na sequência, às 9. Eu estou de volta com o Paulo Lima e também com o Ricardo Lai. Em mais uma edição do Rodada Fox, a gente vai falar bastante de Novo Horizontino e Palmeiras, além de outros assuntos, jogos importantes deste domingo. Está marcado então. 9 da noite eu estou aqui de novo com o Paulo Lima. Fábio Azevedo vai descansar. E está chegando o Central Fox com o José Ilan e a Daniela Boaventura.